E um casal foi preso em flagrante depois de ameaçar e roubar o motorista de um ônibus da circular Santa Luzia. Foi hoje de manhã na Vila União, em Rio Preto. Aquela onda de assaltos que tem acontecido nos últimos dias tinha parado um pouco. Agora teve mais esse caso, viu? Motorista que trabalha na linha Eldorado parou num ponto achando que o suspeito era um passageiro. Quando o homem entrou, ele estava com um facão e levou aí aproximadamente R$ 80,00 em dinheiro. Olha o tamanho do facão que ele usou ali para ameaçar. A gente está vendo o celular também, que é o celular do motorista que foi levado. A dupla fugiu, mas foi pega pelos policiais bem perto ali do local. Os dois são usuários de drogas, foram levados para o plantão policial e passam por audiência de custódia ainda hoje e o motorista está bem.